Depois da derrota para o Brusque, o torcedor remista não se animou muito para ir ao estádio. Flamel, que estava afastado por uma lesão, voltou à ativa e como capitão do time. A grande novidade em campo foi a estreia do argentino Nano Krieger. Quem coordenou o time foi o auxiliar técnico Márcio Roberto, já que Josué Teixeira estava afastado. E o jogo começou a esquentar neste lance. A bola foi lançada para o argentino perto da grande área, mas o goleiro do Paragominas tirou de carrinho. Em um contra-ataque, Fidelis cruzou para o Pimenta, que mandou para a rede. Paragominas abre o placar no Mangueirão. 1 a 0 aos 9 minutos de jogo. Flamel cruzou para a grande área. A bola passou por Nano e por Edgar. Léo Rosa recebeu a bola e chutou cruzado, mas foi para fora. Ratinho de fora da área e mandou para a rede. 2 a 0 para o Paragominas. Nesse passe, Nano Krieger deu a cabeçada. A bola sobrou para Léo Rosa, que chutou forte. Flamel, que chutou forte. Léo Rosa fez o passe para a grande área. Edgar foi de cabeça e mandou para a rede. O artilheiro do Parazão conseguiu o empate. E o primeiro tempo ficou no 2 a 2. Na volta do intervalo, Ticiname mandou a bola com força, mas foi na trave e Gabriel Lima empurrou para dentro. O Remo conseguiu a virada do placar. A bola estava na grande área. Nano Krieger recebeu de cara para o gol. Mandou de cabeça, mas Redson tirou. O Remo avançou com Marquinhos, que deixou para Jaime. Ele colocou na área. Léo Rosa deixou para Marquinhos, que chutou com força, mas a zaga cortou. Fim de jogo no Mangueirão. 3 para o Remo, 2 para o Paragominas. Com a vitória de virada, o clube do Remo deixou o torcedor mais confiante e subiu para 11 pontos na tabela do Parazão. Agora o Leão se prepara para enfrentar o Cametá pela sexta rodada do campeonato, que será neste sábado, a partir das 4 da tarde, no Parque do Bacurau. O auxiliar técnico, Márcio Roberto, que comandou a partida, fez uma avaliação do jogo. É um jogo difícil, como a gente já esperava. Bastante dificuldade. Mas a equipe se portou bem, desgaste, muito desgaste de viagem. Era o jogo da superação. E aí, graças a Deus, correu tudo bem. O time superou e conseguiu o resultado. A gente já tinha orientado a importância de não dar o contra-ataque para o Paragominas. E falhamos. Falhamos nos contra-ataques que nós demos. Não pressionamos no segundo gol também. acertou um belo chute. Mas eu acho que a equipe está de parabéns muito. Teve superação. A gente, dos 20 jogadores concentrados, 14 locais. Mostra a força da base dos jogadores locais. Então a gente está muito satisfeito. Muito satisfeito porque conseguimos esse resultado.